Oi gente, tudo bem? Olha só, aproveitando o vídeo que eu falei sobre a ULSIS, né, que eu dei algumas informações sobre a Universidade da ULSIS, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, mais ou menos, como é a plataforma da Universidade Virtual da ULSIS. Olha só, aqui você vai entrar no seu perfil, aqui tá o meu perfil, e você vai poder selecionar as suas matérias. O campus que a gente usa pra ter acesso aos trabalhos, às provas, a tudo. As aulas são por outra plataforma, que é o ULSIS, esse aqui é o ULSIS Plataforma Virtual. Então, algumas matérias do que eu fiz já, né, e algumas que eu estou cursando agora, e algumas que estão em aberto. Você seleciona, por exemplo, aqui uma, essa aqui é a gestionadora, e aqui vocês vão ter toda a informação de provas, de aulas complementares, de trabalho, e os requisitos que o professor pede, né, pra matéria dele. E esse aqui, essa aqui é a outra plataforma que se chama Miússis, que é onde você vai encontrar a BDL, a tesoureria, a secretaria, né, é a parte mais administrativa da Universidade, e aqui você vai encontrar as suas aulas.